A CIDADE NO BRASIL Conheci outrora uma família que morava em São Clemente. Havia em sua casa agradáveis reuniões que faziam os encantos a uma filha. Bonita, moça de 18 anos, corada como a Aurora e loura como o sol. Bom dia, mamãe. Bom dia, cara da filha. Bom dia, papai. Abençoa. Veja, marido. Nossa filha está cada vez mais linda. Quando é que você vai casar, minha filha? Ah, você deveria casar? Casar? Ai, casar é lindo, mas o amor é coisa de novela. Filha, você já é uma moça. Daqui a pouco vai estar uma mulher formada. Precisa se casar. Na chácara ao lado do Sr. Vega, morava um desses homens que o povo chama de esquisitos. Mas o que poucos sabiam era do seu passado. Em sua mocidade, era um dos mais brilhantes rapazes dos salões. Todos se espantaram no dia que ele escolheu Julieta para ser... Mas ele fala comigo. Oi, boa noite. Boa noite! Boa noite! Mas ela é feia. Ela é uma menina feia. Ela é pobre. Ela é pobre. Olha o vestido dela. Que coisa feia. Ela é feia. Olha a menina feia. Esse menino está cego. Querer uma menina dessa feia. Pobre. Pobre. Amália era então uma criança de 9 anos. No dia do casamento, Amália observava a chegada dos noivos. Apesar de ser pequena, já desejava ser como os noivos. Quando eu casar, eu quero ter um vestido bonito assim e um noivo tão lindo quanto esse. Todo esse encanto se apagou por um momento. Hermano perdeu a mulher, logo quando a união ia ser abençoada por um filho. Ai! Ai! Hermano! O que houve? O nosso filho. O�. A minha alma não podia se separar. Julieta! Julieta! Nããão! Desde esse momento, o Hermano caiu um letargo profundo. Malia chega da Europa e passa os dias a espiar a irmã. O pai de Amália, feliz com a chegada da filha, a apresenta a doutor Henrique Teixeira. Desde já se mostra interessada por a irmã. Oi papai. Aqui minha filha Amália, aqui o doutor Teixeira. Acabou de chegar do exterior. O senhor é amigo do irmão? Sim, amigo de infância. Dizem que depois da sua viúvez ele ficou maluco. Nunca esteve tão lúcido. Convida o doutor Hermano pra tomar café lá em casa. Ok, rapaz. Após várias visitas à casa de Amália, eles já se viam apaixonados um pelo outro. Está aqui, trouxe o senhor Hermano pra tomar um café. Encantado. Sente-se. Se o velho quer ter uma conversa em particular com o filho. Pois não. A mama. Ai filha, eu acho que ele vai te pedir em casamento. Já estou imaginando vestido a igreja cheia de flores. Não, mãe, o que é isso? Não, filha. Literalmente. Prefiro te ver morrer solteiro do que se casar com um louco. Filha. Filha. Uma carta de Hermano pra você. Leia essa carta. Você vai aceitar? Preciso pensar. Mamãe! Espera, espera. Eu não aceito. Amália casa-se com o Hermano. Após dias do casamento, Amália já percebe o amor de Hermano por Julieta, quando não a deixa que ela sente nos lugares de sua amada. Bom dia. Bom dia. Não se cheia, Amália. Não posso ficar amando duas mulheres. Com o coração dividido entre as duas, Hermano decide se matar. Depois a voz externa e queixosa da esposa murmurou-lhe ao ouvido com um arpejo. Amália. Não tenhas medo, Hermano. Amália e eu somos uma única mulher. O que aconteceu, Hermano? Que chefe de gás é esse? Amália e Amália e o Hermano deixam a casa em abandono. Cinco anos depois, o casal volta, mas agora com uma nova companhia. Uma coisa não entenda, Amália. Como pode ser tão diferente e tão parecida ao mesmo tempo com Julieta? Olha. Amália e Amália. Amália e Amália. Amália e Amália. Amália e Amália. Amém. E aí Fazer um make-up, né? Na mesma qualidade do... É, parece que é tudo. Eu tô branco demais. É, legal. Pode falar, né? Pode falar. Ai, não fala do meu jeito. Fala. Ah, você me impressionou. Depois eu tive a morrer solteiro, eu quis casar com um louco. Eu tô... Que é a irmã que é a minha filhão de trabalho. Sério? Depois eu sorri o verde, ele ficou maluco, aí... Ah, tá. Aí aqui entra a parte... De quartinho. Café. Ah, tá. Fala um pouco alto. É... Fala bem alto. Dizem que depois eu sorri. Não, acabou de chegar tudo no rio. Não, acabou de aceitar. Não. Não, não é... Não, não é... Deixa eu olhar semない... Não, não é... Não. Tem tempo nenhuma froca que eu assumo a correu, né? Olha o marinho! Agora a gente vai conhecer a segunda locação que é a casa do... de quem mesmo a casa? Desmando, né? A casa do Desmando! E vamos lá conhecer a segunda locação estamos chegando Dá certo dá certo E a consciência E a consciência isso é um louco é um louco e ela ajuda queira Criu para Deus todos 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 modos os anos